Porque um homem morreu durante um confronto com a polícia em Teoflotone. Militares faziam ronda no bairro Teófilo Rocha quando avistaram um grupo de pessoas em uma laje. Segundo os policiais, durante uma abordagem ao grupo, houve confronto. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no hospital. O Fantoni tem detalhes dessa ocorrência pra gente. Foi no bairro Teófilo Rocha, né Fantoni? O Nicomé diz que essa ocorrência aconteceu na manhã de ontem, quando uma equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento pela Avenida João XXIII, quando percebeu cinco pessoas em cima de uma laje no Teófilo Rocha. E aí, na tentativa, os militares na tentativa de abordar essas pessoas, houve um confronto, disparos de arma de fogo. Os policiais tiveram que se proteger, é o que consta no relatório da polícia, é o que consta, segundo o comando da Polícia Militar aqui em Teoflotone, não somos nós que estamos afirmando, é o que consta no relatório. E aí, por conta desse confronto, nós temos até imagem aí no momento em que os militares socorreram a vítima, foi levada para o hospital, mas infelizmente não houve tempo de salvar a vida desse cidadão identificado como Alexander Ferreira Orneles, de 19 anos, Nicomédias. A informação de que ele tem registros nos terminais da polícia e agora esse fato vai ser acompanhado por uma investigação, vai ser amparado por uma investigação para solidificar essas questões em torno desse episódio, Nicomédias, em que, conforme mudou a semana, mas as ocorrências também continuam, Nicomédias, em que a polícia alega ser recebida com hostilidades por parte de pessoas durante uma abordagem que poderia ter terminado. As outras pessoas estão sendo procuradas, poderão ser presas, a polícia prendeu uma pistola nessa ocorrência e as outras pessoas estão sendo procuradas para serem levadas também à delegacia, Nicomédias. É, inclusive, Fantoni, eu tenho manifestado aqui a minha preocupação com o Teflotone e eu vi um movimento um pouco diferente na rede social esse fim de semana, eu quase não uso rede social, mas excepcionalmente ontem eu inventei de mexer com o celular, eu estou ficando sábado e domingo sem aparelho celular na mão, mas ontem eu mexi e vi um movimento aí de uma manifestação pacífica e essa manifestação, ela cita, Fantoni, que a imprensa tem narrado os fatos à própria sorte e não é verdade, eu quero aproveitar a sua fala aqui, pelo menos no que diz respeito à TV Leste, ao seu trabalho, a do Vitor Cui, ao nosso aqui no Balan Geral e também defendo o Saulo aqui, você está trazendo a verdade a partir do que esses homens fardados escreveram e esses homens fardados, eles carregam consigo a insígna no ombro, que é a alusão ao tiradentes. Então, eles passaram num concurso público e eles foram treinados e investidos de uma autoridade concedida pelo próprio Estado. Por isso, então, a lei vai dizer que o que eles escrevem no Redes ou no Boletim de Ocorrência tem fé pública. É tanto que o inquérito e o processo depois, quando vira processo, é fundamentado, a primeira peça que aparece é o Boletim de Ocorrência. Então, o que você está trazendo aqui na tela do Balan Geral é com base na fé pública narrada nesse Boletim de Ocorrência. Então, eu quero aproveitar a nossa audiência quase que de 100% em Teoflotone, o povo Teoflotone nos ama, para fazer essa ponderação, pelo menos garantindo aqui a isonomia de Fantone Peço e de Vitor Cui, porque são pessoas ilibadas, excelentes profissionais e que trazem aqui a informação conforme está no Boletim de Ocorrência. Agora, se alguém estava presente no local e quer dar a sua versão, o microfone da TV Leste está à disposição. Obrigado, viu, Fantone? Eu precisava fazer essa garantia aqui, porque, em respeito ao trabalho de vocês e o trabalho da polícia também de Teoflotone, nós estamos do lado do bem sempre, né, Fantone? Do lado do bem. E quando o bem não estiver com a polícia, a gente não estará com ela, porque a gente fica do lado do bem, independente de quem que está do lado do bem. A gente está do lado do bem, independente de qual é a agremiação, se é a polícia militar, se é civil, se é federal, ou se é a população, qualquer um do povo. Obrigado, Fantone, depois você volta aqui. Obrigado.